Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu asse alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que... Vem... Vem... Vai! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! PENSAMENTOS! 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 ABSURDOS! ABSURDOS! Caiu meu mundo! 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 Tira a voz do pé do pra ficar bonito e ganha vai! Um, dois, três... Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Arte M de fundações, a qualidade que você procura Não tem, mas volta Foi ponto final, quebrou o cristal Não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que por favor, mestre a minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho que não tem jeito, não tem jeito, não tem nada a ver Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Que queira tudo aquilo que você não quis Quem desfaça tem maldade na sua cara Quero ver Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia que cê tá tomando me fez alerar Será que cê deixa eu participar? Nazaré, tira a voz do pé que canta, vai! Oh, vontade de ser esse canudinho E mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando, oh, vontade de ser esse canudinho E mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ah, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia que cê tá tomando me fez alerar Será que cê deixa eu participar? Põe a voz do pé que canta, vai! Põe a voz do pé que canta, vai! Ele vem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, a essa língua passando em mim Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é mamãe de uma fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo por que a água morna Vem alto pra ficar bonito, vai! Se não quer nada sério, eu espero um bem Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra Arte M Divulgações A qualidade que você procura Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é mamãe de uma fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo por que a água morna Vem alto pra ficar bonito, vai! Se não quer nada sério, eu espero Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra Arroja e vence, 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 vence Vem o senhor do aqui, desce! Vem o senhor do aqui, desce! Quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente te metendo pilha Querem acabar com o nosso relacionamento Mas vamos lá, cuidado Um, dois, três, bem alto, vai Para ir pensar direito Pra que brigar, amor E lembra dos perrengue que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente te metendo pilha Querem acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Vem alto pra ficar bonito, vai! Vem alto pra ficar bonito, vai! Para ir pensar direito Pra que brigar, amor E lembra dos perrengue que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor E lembra dos perrengue que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Por isso que a gente incomoda Cadê a balança o que a gente conquistou Cadê a balança o que a gente conquistou E põe na balança? Vai! Assim, ó... Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua vida do lado de um coração? Vai! Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar Meu ombro, meu ombro é todo seu Atenção Nazaré Tira a voz do pé de canta, vai, diz Que pena Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta, escuta, escute aí O barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escute aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar Meu ombro, meu ombro é todo seu Quando quiser Tira a voz do pé de canta, vai, diz Que pena Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta, escuta, escute aí O barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta, 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 escuta aí O barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta, escuta aí O barulho do foguete Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Onde você deixou seu cabelo Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens, cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto Me pergunta se na roupa ainda ficou seu cheio Me dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando Vem alto, todo mundo, vai! Eu tô no pádio do posto E diz o quê? Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo que estou Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Eu tô no pádio do posto Você! Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo que estou Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúme 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 E diz o quê? Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Arte M divulgações A qualidade que você procura E antes de descer E antes de descer Confere no espelho Confere no espelho Me pergunta se na roupa Ainda ficou seu cheiro Me dá um beijo Abra e fala adeus E sai da minha vida Cantando Deus Eu tô no pátio do posto Vai! Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Onde eu vivi Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Eu tô no pátio do posto 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 Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Oh, paixão! Louco, louco, louco Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Fala pra mim, que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço jubeiro A gente é feliz assim Que vai me amar além do fim Além do fim Era pra ser uma noite apenas Um vazio qualquer ursina Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu Quem diria que o coração ia calar Entre os beijos ia me encontrar Não falar mais nada, nada Quem torceu contra Quem sabe cada manhã tu vai A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no jubeiro A gente é feliz assim Fala pra mim, que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no jubeiro A gente é feliz assim Fala pra mim, que vai me amar além do fim Além do fim Que vai me amar além do fim A gente juntou sua cama de solteiro Quem diria que o coração ia calar Entre os beijos ia me encontrar E não falar mais nada Quem torceu contra? Quem torceu contra? Venha do Nazareno! A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando esmasso no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando esmasso no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando esmasso no chuveiro A gente é feliz assim Que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando esmasso no chuveiro A gente é feliz assim Que vai me amar além do fim Além do fim Que vai me amar além do fim Cheirou E quando ela passou Quase que o restaurante Todo quebra no pescoço O telefone Passa o seu QR code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hora de vir Chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de Leão Que o beijo veio Daquele jeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo Choro pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele casamento Restaurante Aplaudiu Vocês Tem Ê Ê Ê Ê Ê Ê Que o beijo Veio Veio Quem Ela Já não Já não Bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele casamento Restaurante Aplaudiu Tive Tive que bater palmas João Então Então Me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Então Me usa Rasga minha blusa E Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso O que você sabe fazer Chama, vai! Você me deu banho de ilusão Tomou água fria No meu coração Tentou além das nuvens Só não me avisou Me diz o quê? Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não Vai! Mas Eu não posso Quem sabe Então Me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então Me usa Rasga minha blusa Mas O que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer A roça e mexe A roça e mexe Sério é do vidro Bebê! A gente Você me deu banho de ilusão Jogou água fria No meu coração Ele entrou Além das nuvens Só não me avisou E diz o quê? Dá vontade de te bloquear Não te manda pra aquele lugar Então Então Me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Já que é só isso Que você sabe fazer Galera, mais uma vez Quero agradecer Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido Que afogou no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no Guaraná Por A alegria me tomou Não parei Não parei mais de dançar Que você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor Bem alto, todo mundo vai Bem alto, todo mundo vai Mas agora Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez Mais uma vez O destino Contato Escritor no Guaraná Por A alegria A alegria me tomou Não parei mais de dançar Que você Que você foi embora Desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino Nos aponta Saí Que seja Que seja um breve Vendaval Que o amor Vença No final No final No final Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos aponta E mais uma vez Gente, tá chegando o nosso horário Muito obrigado pelo carinho de todos vocês